Composições, arranjos, shows, sites, discos, oficinas e outras iniciativas ligadas ao hip-hop e expressões da cultura urbana podem concorrer a prêmios. Serão contemplados 170 projetos em duas categorias. Uma delas voltadas para as instituições privadas sem fins lucrativos e que vai premiar 20 projetos no valor de 20 mil reais cada. A segunda categoria, voltada para pessoas físicas e grupos, vai premiar 150 projetos no valor de 14 mil e 300 reais cada. O objetivo é estimular e valorizar as iniciativas como expressões culturais. As inscrições estão abertas até o fim deste mês de setembro e você pode participar acessando o endereço eletrônico da Funarte.